E aí pessoal aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje vamos fazer a resenha de uma revista bem bacana, uma revista eletrônica da qual nós estamos assinando que trata de Old Dragon, traz material para Old Dragon, Tormenta 20, Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, Arcanas e Ancestrais, Vanguarda e você pode usar também para o D&D 5ª edição ou qualquer outra edição D&D ou qualquer outro jogo que use um D20, beleza? É a Fellowship of the Zine, essa 5ª edição da revista, beleza? E esta edição, nós temos temática novamente sobre a mitologia grega, está aqui a capa, os deuses gregos aí na capa aparecendo aí para você utilizar no seu RPG, beleza? Lembrando que você pode assinar a revista Fellowship of the Zine através do link que está na descrição do vídeo, há planos a partir de R$ 7,00 e você recebe mensalmente uma revista muito bacanuda para você utilizar no seu RPG, planos de materiais extras e algumas coisas dependendo do seu nível de apoio, beleza? Muito bem, vamos começar aqui. Temos a capa, a nota dos autores, o serviço, o índice e vamos aqui para o R$ 0,20, aventuras numa Grécia fantástica. Muito bem, nesse texto aqui o Sérgio Gomes, ele dá algumas dicas, umas dicas bem interessantes de como você pode ambientar, usar a ambientação de mitologia grega dentro do seu RPG. Realmente são umas dicas muito interessantes, tem algumas dicas até de mecânica e algumas sugestões de filmes, né? É muito interessante, se você não tem conhecimento mais profundo de leitura, não leu os clássicos antigos, o Naegro do Porrei, a Odisseia e por aí vai, tem muitos filmes legais que você, não são novos, eles não são novos, mas que você pode usar como inspiração, né? No texto fala de alguns, mas eu posso dizer ainda o Fúria de Titãs, por exemplo, os 12 trabalhos de Hércules e vários outros antigões, assim, que são bem... os efeitos não são atuais, né? Tendo o Fúria de Titãs, que tem uma filmagem mais recente, né? Tem a versão dos anos 80 também, mas os demais filmes são anos 70 pra trás, então... São uns efeitos meio... são legais, tudo divertido, mas não são coisas, assim, como o de hoje, né? Mas são boas referências. E as dicas aqui são muito valiosas, né? Que servem até para o seu RPG, sem ser focado na Grécia Fantástica Antiga e Mitológica. Vamos pra próxima matéria. Quimera de Aventura, gerador de aventuras para a mitologia grega, por Jonas Picholaro. Esse texto basicamente é o seguinte, é um gerador de aventuras, como o nome diz, no qual você, se você não tiver com inspiração, não tiver com tempo, não tiver com cabeça para montar uma aventura para o seu grupo, você simplesmente rola os dados, né? Consulta as tabelas e vai montando a aventura, vai preenchendo com algum recheiozinho os resultados das aventuras que forem aparecendo, certo? Vou só mostrar aqui rapidamente como é que é, mas basicamente aqui, ó, você rola dois D6 e compara o resultado aqui, certo? Que, por exemplo, o objetivo da aventura, rola dois D6 e compare com esses resultados. E vai, tem outras situações que você vai rolando os D6 para ir montando até ter uma aventura, uma aventura completinha, certo? É, bem interessante essa forma de montar, eu utilizo bastante, também, fica umas aventuras legais, e aqui basicamente voltado para aventuras na Grécia mitológica, também muito interessante essa matéria. Vamos para a próxima. Planejando o planejamento de dungeons, dungeon direto e dungeon labiríntica por Erivaldo Fernandes, o Erivaldo, ele traz todos os meses dicas, né, ou ensina como você montar uma dungeon, esse mês ele fala sobre as dungeons labirínticas, como os labirintos do Minotauro, por exemplo, de como você montar uma dungeon dessa maneira, né, que ela não jogue os personagens jogadores diretamente no objetivo do labirinto, no objetivo da dungeon, mas que você vá colocando salas que façam sentido, né, e adversários, armadilhas ou desafios, objetivos secundários dentro da dungeon, para que ela se torne mais divertida. é uma matéria muito interessante, muito legal, gostei bastante, eu gosto dessa série de dungeons do Erivaldo, porque ela é muito didática, ele tem um exercíciozinho no final também para você pegar a ideia do que ele passou, eu acho muito interessante essa matéria e essa matéria em si ficou muito legal, é, para quem está aprendendo a mestrar, querendo mestrar, é muito, muito, é, valiosa, são muito valiosas essas dicas, é bem interessante mesmo, vamos para a próxima matéria. E aqui temos monstros, ensinando dados no Marquês, temos os monstros clássicos, né, o Kérberos, apesar de ser C, no grego C tem som de K, então é Kérberos, a Ida de Lerna, Medusa e o Minotauro, certo, então, é uma coisa que, por exemplo, lá no 20 centavos que fala, e aqui é aplicado nesse texto com os monstros, é que os monstros, eles são, na mitologia grega, são criaturas únicas, ou seja, você não vai ter uma, uma Hidra em outro canto, que não seja em Lerna, você vai ter aquela Medusa lá, né, ou vai ter o Kérberos, vai ter o Minotauro de Minos e por aí vai, é, não, não tem aquela, um exército de Minotauro, não existe isso, tem o Minotauro de Minos que tem a lendazinha dele de como ele surgiu, como ele foi amaldiçoado pelos deuses e tudo mais, a Ida, ainda não, a Medusa também, a historinha dela, como ela foi amaldiçoada e se tornou ali, a Ida, beleza, então cada monstro é um monstro único e tem a sua história, então eles são, podem ser muito desafiadores e aquele grupo, o herói que consegue desafiar o monstro, vencê-lo e voltar vivo, realmente é algo lendário, então as fichas que estão aqui representam muito bem isso e não são, por exemplo, se você pegar a ficha do Old Dragon, da Medusa, ou do Minotauro, ou da Ida, do Mestiário, os que estão aqui são muito mais fortes e muito mais complexos, desafios mais complexos de, é, o grupo lidar, certo, como aqui fala, né, quatro caminhos para só TPK, ou seu total par e kill, ou seja, o grupo todo morrer, os personagens ajudam para morrerem, porque realmente são, ah, se você, os jogadores, já enfrentaram um Minotauro antes, né, numa partida regular de Old Dragon ou de qualquer outro sistema, pegando essas fichas aqui e dentro do clima da, ah, de uma aventura na Grécia, né, fantástica, na Grécia mitológica, é, eles vão tomar pau, porque aqui realmente são os, os, representações, né, em RPG desses, dessas lendas, né, então, só para ter uma ideia, vou só mostrar aqui só para o Kerber, né, tem ficha para Old Dragon e Tormenta 20, ó, Tormenta 20, se você tem material para Tormenta 20, tem aqui, ah, ainda, ainda também Old Dragon e Tormenta 20, para, tá, tudo para Old Dragon e Tormenta 20, essas fichas, então, dá para você usar nesses dois RPGs, e tem aqui, né, próxima matéria, a aventura, que é a praga de Tessalha, né, que é uma aventura para Old Dragon e espadas afiadas e feitiços sinistros, também feita pelo Erivaldo Fernandes, o Erivas, é, eu gostei dessa aventura, é uma aventura simples, né, não, é, eu acho que, é assim, como falei em outros vídeos, aventuras simples são interessantes e são necessárias, você não precisa ter uma aventura extremamente intrincada, cheia de nozes e coisas e tal, para, para que, é, ela sirva para o seu grupo, que ela seja legal e seja divertida, muitas vezes, uma aventura que te leva no ponto A, no ponto B, né, sem grande enrolação, é, é, é o necessário para o seu grupo se divertir, certo, essa aventura é simples, então, não tem grandes firulas, não tem, ah, muita, muita enrolação, então, é, pegar a missão, cumprir a missão e o desafio da missão, entendeu? Só que, a aventura tem, ah, várias, ah, é, criaturas, é, mitológicas também, né, aqui na capa já dá para ver uma, e, alguns NPCs baseados em, em criaturas mitológicas, em lendas, né, da Grécia mitológica, então, é uma aventura muito legal, e, o que eu acho, o ponto alto da aventura, eu vou só dar aquele cortezinho para não dar spoiler, ó, esse mapa aqui, que eu acho legal, é, tem ele, no, no extra da, que vem com, com o PDF, mas, eu até, eu conversei com o Enivaldo a respeito desse mapa, e, seria muito legal, que, por exemplo, ele viesse sem essas, essas marcações, né, no, no extra, porque, do jeito que ele está, esse mapa está muito bonito, é, sem as marcações, né, daria, até dá para você retirar pelo Photoshop e tudo, ou você usar na sua mesa com as marcações, mas, sem as marcações, daria para você jogar ele já no, no Roll20, ou no, ou qualquer, o VTT, né, o Foundry, o Fantasy Grounds, enfim, você jogar direto lá e, o, utilizar ele como um mapa, certo, da, da sua campanha, né, mas, veio assim, e no extra também, o material extra veio assim também, mas, é, está bem legal, assim, eu, de parabéns mesmo, a ilustração ficou muito legal, muito bonita, e eu, realmente, eu gostaria de ter esse aqui como um mapa para usar no Roll20, beleza? Vamos para a próxima matéria, beleza, relíquias do Panteão, são, itens mágicos relacionados ao, aos deuses gregos, né, então, aqui, vai ter itens mágicos, uma coletanha de itens mágicos, bem interessantes, que dá para você usar em vários jogos, não tem uma estatística, assim, voltada para, ah, é para o Dragon, para a Tormenta 20, espadas afiadas, não, dá para você utilizar em qualquer jogo, dá para você adaptar uma coisa em outra, para ficar mais adequado para a sua campanha também, mas aqui tem um material muito bom, muito interessante, para você utilizar como itens mágicos novos, baseados nos deuses do Panteão, está muito bacana, e eu vou utilizar, apesar de a minha mesa não ser voltada para a mitologia grega, tem elementos, tem influência também, então, certamente, vou utilizar, vamos para a próxima matéria, que está bem interessante também, livro dos povos, Kalos, vamos lá para o grego, né, Kalos, Kai, Agatos, acho que é isso, Agatos, agora não lembro se é Ag, Agatos, não lembro se é Agatos, faz muito tempo que eu estudei isso aí, então, basicamente aqui, nessa matéria, temos vários seres mitológicos convertidos para raças do Old Dragon e outros jogos, certo? Então, você quer, ou aqui, por exemplo, um Ciclope, um Ciclope menor, né, terceira geração, então, tem aqui, e aqui, ó, tem Pau de Dado, Tormenta 20, Arcanas e Ancestrais, esses três sistemas, né, mas aqui, ó, dá para você pegar e adaptar também para o D&D, que é super fácil, para você adaptar para o D&D ou qualquer outro jogo que use o dado de 20 faces, beleza? Então, aqui, tem várias, algumas raças mitológicas que você pode utilizar como raças de personagens para jogadores ou fazer com NPCs. Eu estou me lembrando de um filme agora, que tem essa ilustração aqui, do Ciclope, dentro desse filme. Agora, não vou me lembrar o nome do filme, mas é bem bacana. Também não é um filme sobre mitologia grega, mas ele tem influência, né, me deu essa lembrança. Se você souber nos comentários, bota aqui e me reforce essa lembrança, beleza? Vamos para a próxima matéria. Bem, você que acompanha lá a Forbidden e reclama que não tem especializações para o D&D, né, não está vindo especializações e tal, não está saindo um livro com especializações, você quer especializações para o seu personagem de D&D e tudo mais? Está aqui, ó. Especializações dos doze grandes olimpianos, ou seja, para quem lê o P.C. Jackson e o Caçador de Raios e os demais livros da série vão saber. São doze grandes deuses do Olimpo e alguns outros também. Mas tem especializações baseadas nesses deuses, os seguidores desses deuses para o D&D. Aí, meu amigo, especialização é dar com pau, viu? Você escolhe o que você quer aí, tem especialização de todo jeito, entendeu? Obviamente, dá para você utilizar num cenário de fantasia mitológica, né, grega, ou então você, com a leve adaptação, dá para você utilizar num cenário de fantasia medieval que você rola suas campanhas aventuras de Old Dragon como Legião, talvez não nos dois de fantasia histórica, né, que é o Senhores da Guerra e o Senhores da Guerra Vikings, mas que dá para adaptar ainda para colocar uma coisa lá e, enfim, qualquer outro cenário que você utilize para rodar suas campanhas de Old Dragon, beleza? Aqui tem especialização a da comparação e são legais pra caramba. E assim, nós encerramos a revista. Vamos lá para a capa. Muito bem. Beleza. Beleza. A fellowship desse mês, essa quinta edição, assim, se eu for comparar, a gente fez a resenha já do, da Forbidden, né, a fellowship está muito legal, né, como sempre, até agora está com muito material bacana, assim, acho que é o único, as únicas coisas que me incomodam, me incomodaram nessa edição, só é a questão de revisão de texto. A gente acha um errinho ou outro, assim, no... de digitação, às vezes de português e tudo, no texto, que aí precisa tomar só um cuidadinho a mais na revisão. Mas, no geral, o conteúdo está muito bom. O conteúdo dessa edição está muito, muito bom. Inclusive, tem... acho que é o Teros. Eu não vou me lembrar. Tem cenário para a D&D quinta edição, que a gente vai ter um vídeo falando sobre D&D quinta edição neste final de semana, que usa, né, também essa... essa temática de fantasia mitológica. Então, se você vai jogar D&D e tal, vai usar cenário de fantasia mitológica, mitologia grega e tudo, você pode usar essa edição da fellowship junto com esse cenário, certo? E, como eu falei ao longo do vídeo, dá para você utilizar também com o Old Dragon. Ou seja, você usa o Teros ou qualquer outro cenário que use essa temática de fantasia mitológica, mitologia grega, você pode puxar e adaptar para o Old Dragon, Tormenta, enfim, qualquer sistema que você goste de utilizar. Eu acho que dá para puxar até para outros sistemas, com uma adaptação mais pesada. Mas, assim, eu realmente gostei muito dessa edição. Recomendo bastante esse tipo de edição que você pega, deixa guardadinha lá e que, ah, vou usar para fazer uma aventura de Grécia. Você leu um livro bacana ou assistiu um filme bacana sobre Grécia, está inspirado. Pega essa edição aqui e deixa guardadinha lá para você usar quando for rolar essa campanha. Inclusive, por conta dos monstros também e das especializações, eu acho que dá para você utilizar ela na sua campanha regular também. De Old Dragon, Tormenta, Espadas Afiadas, Feitos Sinistros, enfim. Dá para você utilizar, fazer as adaptações na sua campanha atual, porque está um material, ó, primeira mesmo. Excelente mesmo para você quer usar. Então, se você gostou da Fellowship, quer ver como é, tem um link na descrição do vídeo, né, para você assinar planos a partir de R$7, certo? Se você gostou desse vídeo, né, dá o joinha, compartilha com o teu colega, se tem um mestre que vai mestrar uma campanha desse tipo, compartilha com o teu mestre lá para ele ver também. E as edições anteriores da Fellowship você pode comprar na Dungeonist. Tem o link na descrição do vídeo também. Comprando por lá você nos dá uma força grande, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se você não é assinante, assina o canal também. E esquecendo. Valeu? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho